Que angústia desesperada Minha fé parece cansada E nada, nada mais me acalma Você pisou na flor e esqueceu do espinho Virou do avesso sem saber os nossos sentidos Até aonde existe o amor em suportar suas feridas Até aonde existe a dor de quem assume esta sina Viver a um voo pra felicidade E a voz da verdade nunca fez caridade E todo dia ao acordar eu vou querer saber Que pedaço é esse que me falta Que não me deixa esquecer Adoro pranto nos olhos A fúria do seu olhar Apesar de tanto desencanto Eu não desisto de amar Não vai haver mais dor pra mim Daqui por diante vai ter que ser assim Não vai haver mais dor pra mim Daqui por diante vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Vai ter que ser Que angústia desesperada Minha fé parece cansada E nada Nada mais me acalma Viver a um voo pra felicidade E a voz da verdade nunca fez caridade E todo dia ao acordar eu vou querer saber Que pedaço é esse que me falta Que não me deixa esquecer Que pedaço é esse que me falta A dor no pranto dos olhos A fúria do seu olhar A fúria do seu olhar Apesar de tanto desencanto Eu não desisto de amar Não vai haver mais dor pra mim Daqui por diante vai ter de ser assim Não vai haver mais dor pra mim Daqui por diante vai ter de ser assim Vai ter de ser assim Vai ter de ser Vai ter de ser